Olá, meu nome é Lucas Galon, eu sou coordenador artístico e vice-presidente da Academia Livre de Música e Artes, a ALMA, aqui na cidade de Ribeirão Preto, e hoje temos a honra de fazer essa abertura desse recital que teremos agora dos alunos da academia, que está acontecendo sob condições um tanto singulares devido à pandemia, que já está também se encaminhando ao fim, esperamos, mas que ainda requer nossos cuidados com o uso de máscaras, com o sentido dos protocolos que estamos seguindo. Então, os alunos participarão de um recital de demonstração daquilo que eles fizeram durante todo o ano. E esse recital, ele acontece graças à parceria que temos com a USP, com a Faculdade de Música, do Departamento de Música da USP, que nos concede a possibilidade de usarmos esse lugar maravilhoso, esses instrumentos, de forma que os alunos possam ter as melhores condições para demonstrar aquilo que eles desenvolveram durante o ano. Apesar de todas as dificuldades que tivemos durante a pandemia, com as aulas remotas, com aulas que eventualmente não poderiam ter o contato do professor com os alunos, nós conseguimos, de alguma forma, mitigar esses problemas e fazer com que as coisas acontecessem da melhor maneira possível. Isso será possível de ser visto justamente no recital, o modo como os alunos em casa conseguiram trabalhar, conseguiram se desenvolver e cumprir todo o projeto que a alma propõe para eles. Isso é uma coisa muito importante para os alunos. É bom que todos que estão assistindo saibam que esse trabalho é um trabalho conjunto que requer um esforço muito grande. E quando chega neste momento em que há um recital, é o momento em que todo o plano pedagógico se transforma em uma atividade artística. E essa atividade artística é importante para que pais, alunos, professores, a diretoria da alma, os patrocinadores possam acompanhar o desenvolvimento e ver como, apesar de todos esses problemas, a academia se manteve atuante e os alunos em pleno desenvolvimento. Então, esperamos que esse recital seja bastante aprazível para aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo e, principalmente, para os alunos que têm a oportunidade de participar de um evento que pode, finalmente, mostrar como eles se desenvolveram, inclusive mostrar para eles mesmos. Então, fiquem com o nosso recital da Academia Livre de Música e Artes, A Alma. Muito bom concerto! Amém! 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 Olá, sou Ladson Bruno Mendes, coordenador pedagógico da Alma. E hoje aqui, uma satisfação, né, poder voltar para o palco, poder, né, trabalhar e mostrar um pouco desse trabalho dos alunos. E hoje, falando da importância do recital, da importância de trazer o aluno aqui para o palco, a gente traz os pontos e os benefícios que tudo isso traz. A experiência, a vivência de um palco, a vivência de tocar num piano como esse, essa parceria com a USP que nos proporciona tudo isso, é de grande valor para os nossos alunos e para a formação dos nossos alunos. A vivência de um palco 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 E que se estrange, não é meu fogo, não é meu fogo da fugir. E que se estrange, não é meu fogo, não é meu fogo, não é meu fogo. E que se estrange, não é meu fogo, não é meu fogo. E que se estrange, não é meu fogo, não é meu fogo. E que se estrange, não é meu fogo. E que se estrange, não é meu fogo, não é meu fogo. E que se estrange. E que se estrange, não é meu fogo. 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 Se tu sospiri, sol per me, gentil pastor. O dolor de tuoi martiri, o dileto del tuo amor, mas se pensi que soleto, io ti debarì amar. Pastorello, se soggetto, facilmente a ti ganar. Pastorello, se soggetto, facilmente a ti ganar. Facilmente a ti ganar. Bella rosa porborina, oggi si viaxerierà. Con l'assenza della sfida, tu mambo in la sprezzerà. Tu mambo in la sprezzerà. Ma degli uomini il consiglio, io per me lo seguirò. Io per me di piace, giro, di altri fiori sprezzerò. Se tu, mammi, se tu sospiri, sol per me, gentil pastor. O dolor de tuoi martiri, o dileto del tuo amor, mas se pensi che soleto, io ti debarì amar. Pastorello, se soggetto, facilmente a ti ganar. Pastorello, se soggetto, facilmente a ti ganar. Facilmente a ti ganar. Pastorello, se soggetto, facilmente a ti ganar. Protorello, se soggetto, facilmente a ti ganar. Pois é loucura pensar que te perdi só por não ver-te Se penso, és tu o meu pensamento Canto, és tu o estrafe do meu canto Para o teu nome eu ter o que me vem E sonho, se de saudade choro És meu caro És meu silêncio, se de dormir calmo És o meu sonho quando a noite sonho Cosa Cosa Amém. 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 Amém.